LUNÁTICO O que se dane Sou eu que tô virando Não desbola Se eu te treinar no quarto uma semana Não desbola Se eu te passar esforçar Já estou debaixo da porta Sou eu que tô fazendo Corada simpático E a paz eu tô alvendo Se eu fumar Só nascer e me dizer Tu é o canalha Se eu achar que eu sou LUNÁTICO O que se dane Sou eu que tô pagando LUNÁTICO LUNÁTICO Que se dane Sou eu que tô virando Tchau 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 Tchau